Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de estatística do curso de licenciatura em ciências e matemática. Nessa segunda aula nós vamos detalhar um pouco mais o conteúdo que a gente apresentou na primeira aula. Nessa aula então nós vamos detalhar os conceitos relacionados com as três principais áreas da estatística, probabilidade, estatística descritiva e a estatística inferencial. Vamos aprofundar um pouco mais cada uma destas áreas. Então basicamente, ou seja, como a gente mencionou, essas são as três principais áreas em que se divide a estatística, probabilidade descritiva e a inferencial ou indutiva. Começando com a probabilidade, como a gente mencionou, probabilidade consiste no estudo da aleatoriedade e da incerteza, ou seja, a gente divide os fenômenos do mundo em fenômenos determinísticos e em fenômenos probabilísticos. Fenômenos determinísticos são aqueles que eu tenho certeza absoluta de qual vai ser o resultado. Por exemplo, se eu derrubar esse controle, ele certamente vai cair. Esse é um fenômeno determinístico. Não temos dúvidas em relação aos resultados que vão ser obtidos. Por outro lado, os fenômenos probabilísticos estão relacionados aos eventos em que eu não tenho certeza sobre qual será o resultado, ou seja, existe variabilidade e esta variabilidade ainda não é de conhecimento. O resultado vai ser conhecido mais para frente. Por exemplo, qual o resultado obtido no lançamento de um dado ou, por exemplo, no lançamento de uma moeda, se vai ser cara ou se vai ser coroa. Esses, então, são alguns exemplos de fenômenos probabilísticos. E a ideia, então, da probabilidade é ser capaz de aplicar métodos buscando quantificar as chances que estão associadas a cada um dos diferentes resultados possíveis. Alguns exemplos. A gente mencionou esse exemplo na aula passada. Por exemplo, a probabilidade de que o estudante que recentemente entrou na educação básica termine a graduação, ou seja, uma criança de seis anos, entrou no primeiro ano, qual é a chance dessa criança terminar a graduação lá na frente? Ora, esse evento vai acontecer há alguns anos, existem duas possibilidades, terminar ou não. Agora, para achar os valores associados a terminar ou os valores associados a não terminar, eu preciso de uma série de procedimentos e métodos. É isso, então, que a probabilidade vai contribuir. Um outro exemplo. Qual é a probabilidade da ocorrência do furto de um carro? Esse número é muito importante para as seguradoras. As seguradoras não sabem de antemão se aquele carro específico vai ser roubado ou não, mas, através de uma série de estudos e aplicando uma série de métodos probabilísticos, ela é capaz de saber se uma região concentra um maior número de furtos, nesse caso, tem maior chance do carro ser roubado e o valor do seguro ser mais alto, ou então, se uma cidadezinha pequena no interior, onde não acontecem furtos de nenhuma ordem, nesse caso, a probabilidade do carro ser furtado, ela é menor, consequentemente, o valor do seguro cobrado também pode ser menor. Como que a gente resolve os exercícios de probabilidade? Nós vamos dedicar uma semana ou mais para o estudo específico da probabilidade, mas nessa primeira semana, nessas primeiras aulas, o nosso foco, então, é trazer as definições mais amplas. E, de uma maneira mais ampla, para resolver um problema de probabilidade, eu devo observar a frequência de ocorrência do evento que eu estou analisando. Em outras palavras, eu estou preocupado, então, com o número de vezes que aquele evento efetivamente aconteceu. A partir daí, eu vou dividir o número de vezes em que o fato de interesse efetivamente aconteceu pelo número de observações realizadas. Aí, a partir daí, eu obtenho, então, uma estimativa da probabilidade P de X relacionada com aquele evento. Certo? Primeiro exemplo. Um exemplo clássico no contexto de uma escola. Vamos supor uma prova de múltiplas escolhas. Em outras palavras, cada questão apresenta cinco possibilidades de resposta e, dessas respostas, apenas uma está correta. Pergunta-se, qual a probabilidade de um aluno que não assistiu muito às aulas, não prestou muita atenção, que não estudou nada, que não está inteirado da matéria, chegou para fazer a prova e vai chutar? Qual é a probabilidade dele acertar ao menos uma questão? Ora, cinco alternativas por questão, apenas uma é verdadeira. Ao escolher a alternativa ao acaso, qual que é a probabilidade dele acertar? Uma das cinco opções. Uma das cinco é correta. Logo, a probabilidade de sucesso, 1. Enquanto as possibilidades, 5. Logo, o P de X, então, ele vai ser igual a 1 sobre 5. Ele é igual a 0,2. Ou então, multiplicando por 100, para obter o valor em percentual, é igual a 20%. Em outras palavras, um aluno que não estudou nada e vai chutar todas as questões, tem 20% de acertar uma questão específica. Um outro exemplo, e como, nesse caso, já com foco maior, sobre como vocês podem utilizar a probabilidade, ensinar a probabilidade no contexto das aulas. A gente propõe a ideia de um bingo, ou seja, organizar um bingo dentro da sala e, a partir da distribuição das cartelas, pedir para os alunos analisarem qual é a chance deles ganharem, ou qual é a chance deles não ganharem aquela rifa que está sendo oferecida. Então, por exemplo, se eu tenho 50 cartelas, esse, então, é a possibilidade total que eu tenho. São 50 possibilidades de sucesso que eu tenho. Um aluno qualquer compra cinco cartelas, ou seja, ele passa a ter, então, cinco das cinquenta, ou seja, cinco sucessos em 50 possibilidades, cinco por cinquenta, zero vírgula um, ou, então, dez por cento. Um aluno que compra cinco tem dez por cento de chance de ganhar dentro deste evento. Por outro lado, se ele comprar dez cartelas, qual que é a probabilidade dele ganhar nesse segundo momento? Ora, a probabilidade aumentou. Ele tem dez possibilidades em cinquenta resultados possíveis, dez dividido por cinquenta, vinte por cento. Em outras palavras, um aluno que comprou cinco cartelas tem dez por cento de chance de ganhar, o aluno que comprou dez cartelas tem vinte por cento de chances de ganhar. Esse, então, é um exemplo que pode ser aplicado no contexto de uma sala de aula. Exercício comentado. Os exercícios comentados são recursos que nós vamos aplicar ao longo do nosso curso e que nós vamos resolver os exercícios usando a lousa de maneira a exemplificar como devem ser, então, estes procedimentos. Primeiro exercício. Qual a probabilidade de obter o número cinco lançando um dado apenas? Vamos resolver? Então, recordando o enunciado do nosso exercício, ele questionava, ou seja, dado o lançamento de um dado, qual que é a probabilidade de eu obter cinco? Essa, então, é a nossa pergunta principal. Bom, para resolver essa questão, primeiro vamos desenhar as possibilidades que eu tenho ao lançar um dado. Essencialmente, são seis possibilidades. Eu posso tirar um, eu posso tirar dois, eu posso tirar três, eu posso tirar quatro, eu posso tirar cinco, ou eu posso tirar seis. Ou seja, essas daqui, as possibilidades que eu tenho quando eu lanço um dado. Eu estou interessado em saber qual que é a probabilidade de eu tirar cinco no lançamento de um dado. Logo, eu estou interessado, então, nesta possibilidade aqui. Fazendo uma contagem simples, eu tenho um sucesso em seis possibilidades. Logo, a probabilidade de x igual a cinco ela é igual a um sexto, aproximadamente 16,7%. Boa! Vamos agora, então, ao nosso segundo exercício comentado. Qual a probabilidade de obtermos soma sete, lançando agora dois dados? Vamos para a resolução? Muito bem. Então, basicamente, o nosso exercício pergunta qual que é a probabilidade de obter sete no lançamento de dois dados. Para resolver esse exercício, nós vamos plotar de uma maneira análoga todos os valores que podem ser obtidos com o lançamento de dois dados. Muito bom. Então, o nosso exercício comentado pergunta qual que é a probabilidade de a gente obter sete no lançamento de dois dados. Bom, para resolver, a primeira questão é estabelecer quais são as possibilidades que eu tenho, ou seja, qual que é o meu espaço amostral. E aqui, então, nós temos todas as possibilidades que são viáveis de serem obtidas quando eu faço o lançamento de dois dados. Posso obter dois 1s, um 1 e um 2, um 3, um 4, um 5, um 6 e assim sucessivamente. E especificamente no contexto do nosso exercício, estamos interessados em saber quantas destas possibilidades somam sete. Ora, para resolver, então, é só vir dentro do nosso gráfico e identificar quais combinações efetivamente resultam em sete. São essas daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de obter sete com dois dados, dividido por 36 possíveis. Então, a probabilidade P de x igual a 7, ela é igual a 6 dividido por 36, ou 1 sexto. Semelhante à probabilidade de a gente obter 5 no lançamento de um dado. Essa, então, é a resolução do nosso segundo exercício comentário. Bom, então, esses principais conceitos relacionados com probabilidade, a primeira área da estatística. Nós vamos explorá-los com bem mais detalhes, mais para frente, mas nesse primeiro momento, nesse momento da nossa disciplina, é importante que vocês tenham essa compreensão geral. A segunda área da estatística que nós vamos explorar com bastante detalhe é a estatística descritiva. Ela, essencialmente, engloba, então, os conceitos e métodos para coletar, organizar, apresentar, analisar e interpretar os dados obtidos em uma população ou em uma amostra. A ideia, então, é que essas informações vêm consolidadas utilizando gráficos e tabelas. Em uma das próximas aulas, nós vamos explorar com detalhe toda a questão do método estatístico e, posteriormente, como utilizar, da maneira mais efetiva, gráficos e tabelas. Tem por objetivo, então, calcular as medidas que permitam descrever este fenômeno. Mais especificamente, dois dos valores mais importantes, você já deve ter ouvido falar, a média e o desvio padrão desta distribuição que está sendo analisada. Um exemplo de estatística descritiva que faz parte do nosso cotidiano. O INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Qual que é a ideia do INPC? A elaboração dele envolve a sistematização em um número único do aumento dos produtos, perdão, do preço dos produtos de uma cesta básica. Em outras palavras, o governo tem como foco acompanhar o quanto que está variando o preço dos produtos que compõem a cesta básica. Para isso, ele vai levantar informações não só em um estabelecimento, não só em dez estabelecimentos. Ele tem que ser capaz de buscar essas informações em uma quantidade significativa de estabelecimentos no Brasil inteiro. E, a partir daí, utilizando os procedimentos da estatística descritiva, sintetizar todas essas informações e chegar a um valor só, ou seja, o quanto subiu ou o quanto abaixou o preço da cesta básica pelo Brasil afora. Um segundo exemplo de estatística descritiva, o Anuário Estatístico elaborado pelo IBGE, um dos mais importantes documentos que a gente tem no Brasil para descrever a nossa realidade, apresenta informações importantes sobre educação, como quantidade de alunos ingressantes, quantidade de alunos saindo, tempo de permanência nas escolas, traz uma série de informações sobre saúde, como, por exemplo, natalidade, como, por exemplo, mortalidade, como, por exemplo, casamentos e assim por diante. Traz informações importantes sobre transporte, traz informações importantes sobre economia e também sobre a cultura. O Anuário Estatístico do IBGE, então, é um documento que aplica todos os procedimentos da estatística descritiva de maneira a viabilizar um retrato de como está o Brasil naquele momento. Um outro exemplo, o Anuário Estatístico da Embratur. O foco aqui já é a questão toda do turismo. Então, basicamente, esse anuário apresenta em tabelas e gráficos os mais diferentes dados sobre turismo no Brasil, incluindo o número de entradas estrangeiro, de onde eles vieram, o que foi que eles fizeram e o que eles acharam da sua estada no Brasil e o que poderia ter sido aprimorado posteriormente. Vamos fazer um exercício comentado sobre estatística descritiva? Boa. Então, nesse caso aqui, a gente trouxe 10 notas. Vamos supor que são as notas obtidas por alunos numa determinada prova. Qual a média obtida pelos alunos nessa prova? Vamos resolver na lousa? Muito bom. Então, o nosso exercício comentado perguntava, dado essas 10 notas obtidas pelos alunos da minha turma, qual é a nota média? Nós vamos explorar mais para frente mais detalhes sobre esta técnica. Mas, pelo momento, a gente pode dizer, então, que a média vai ser obtida pela somatória de todos os valores que a gente teve dividido pelo número de alunos. No nosso caso, então, a somatória de todas as notas é igual a 69. Nós temos 10 notas válidas. Logo, dividindo 69 por 10, a nota média nessa prova obtida pelos 10 alunos, ela é igual a 6,9. Boa. Então, essa é a resolução do nosso terceiro exercício comentado. Finalmente, a terceira e última área muito importante da estatística, a estatística inferencial ou indutiva. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma determinada amostra, em cima dessa amostra, eu apliquei uma série de procedimentos estatísticos descritivos, que foram os procedimentos que a gente apresentou anteriormente. O foco agora é generalizar esses resultados para a minha população. Ou seja, eu obtenho as informações a partir de uma amostra e, a partir daí, eu quero generalizar essas informações para toda a população. Os passos para esse tipo de procedimento são bastante fixos. São sete passos principais. Primeiro, eu tenho que selecionar a amostra que eu vou analisar, uma amostra significativa. Vamos falar sobre isso mais para frente no nosso curso. Depois, eu tenho que determinar o parâmetro de interesse que eu estou interessado em relação a esta população. A partir daí, eu tenho que estabelecer hipóteses. Ou seja, a estatística indutiva está sempre relacionada a estabelecer hipóteses e, a partir da manipulação dos dados, aceitar ou rejeitar essas hipóteses. Então, o quarto espaço é exatamente selecionar a estatística de teste. Ou seja, qual é o meu procedimento, o que é que eu vou fazer com as informações que eu obtive a partir da minha amostra. Quinto, obter os valores. Sexto, analisar os resultados obtidos e verificar como eles se comportam. E, a partir da análise desses dados, sete, tomar uma decisão sobre o que eu tenho de fazer. Então, basicamente o foco é tomar decisões relacionadas, então, com a minha população de interesse. Um exemplo, intenção de voto. Período, então, que a gente tem as eleições. Mas, intenção de voto, ela é absolutamente fundamental. Por exemplo, um determinado jornal está interessado em saber qual o número de eleitores que pretendem votar em cada candidato no segundo turno. Vocês já devem ter visto esse tipo de pesquisa veiculada, tanto na televisão, como na internet, nos jornais e outras mídias que têm esse foco. Como que funciona? Basicamente, é selecionada uma amostra. Normalmente, essa amostra tem duas mil pessoas, quando é uma pesquisa de grande porte. E, a partir da seleção de uma amostra que seja significativa, capaz de representar a intenção de voto da população, chega a ser um determinado número sobre quanto que vai ser a intenção de voto para um determinado tipo de candidato ou para outro candidato, nesse caso aqui, no segundo turno. Um outro caso, por exemplo, a altura dos alunos. Vamos supor que a Secretaria de Educação deseja estimar a altura média dos alunos do sexto ano no Estado de São Paulo. Para isso, ela não dispõe de recursos para medir todos os alunos. Como ela faz? Ela seleciona um conjunto de escolas que ela considera como significativo, mede a altura desses alunos em cada uma dessas escolas, e, a partir daí, utilizando os fatores corretos para a generalização, ela vai, então, estimar que a altura média desses alunos está compreendida dentro de um determinado intervalo de confiança. Um último exemplo, análise financeira. Por exemplo, os analistas financeiros estão interessados em entender como que vai funcionar a economia no próximo período. Será que a nossa economia vai crescer? Será que ela vai diminuir? Qual será a projeção de inflação? Será que ela vai aumentar? Será que ela vai diminuir? A ideia, então, é tomar decisões sobre a produção, tendo em vista quais são as projeções de consumo estabelecidas para aquela população. Essa ideia, então, de um terceiro exemplo. Esse agora relacionado com a economia. Ocorrência de enchentes. Eu estou interessado, então, em saber qual é a probabilidade da ocorrência de uma enchente. Para isso, eu preciso, basicamente, analisar qual é a quantidade de chuvas esperadas para uma determinada região, em especial quando esta quantidade de chuvas vai estripular um determinado limite, causando uma enchente e, eventualmente, uma catástrofe. O foco, então, dos meteorologistas é entender quando e onde pode ocorrer uma enchente de maneira a mobilizar preventivamente os recursos para auxiliar a população, caso essa enchente efetivamente se torne realidade. Essa, então, é uma outra aplicação da estatística inferencial. Então, esses são os três principais conceitos que a gente apresentou ao longo dessa aula. A estatística se divide em três áreas principais. A primeira delas, a probabilidade. A ideia, então, de quantificar as chances de ocorrência de um evento incerto, de um evento que possui variabilidade. O segundo, a estatística descritiva. A capacidade, então, de obter informações a partir de uma amostra de uma população, organizar essas informações, viabilizar sua apresentação, interpretar essas informações e, a partir daí, chegar à tomada de decisões. E, por último, a estatística inferencial. A ideia é que essa estatística é utilizada, então, para prever o comportamento de uma população a partir dos valores obtidos para uma amostra. Próximos passos, permanece com vocês. Estudar os exercícios resolvidos, aqueles que já trazem consigo a sua resolução. Tentar resolver os exercícios propostos, aqueles que não trazem a resolução, mas que trazem a resposta no seu final. E conhecer os recursos complementares que estão disponibilizados. A ideia é que, com estas práticas, você vai ser capaz de fazer com mais facilidade os exercícios do portfólio e, além disso, desenvolver com maior eficiência o seu projeto integrador. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto